O relatório estatístico mensal da Emis, referente a setembro, indica que o movimento transacional em caixas automáticas registrou uma queda de aproximadamente 8,5% face a agosto, devido a quedas em todas as suas componentes. O movimento de consultas de saldos caiu 5,9% e os levantamentos de notas diminuíram 10,1%. As operações de produção da refinaria de Luanda encontram-se paralisadas para a manutenção geral dos diversos sistemas. A paragem não deverá ser superior a 60 dias e tem por objetivo a realização de intervenções profundas para a reabilitação, substituição e modernização das instalações, preparando-as para um novo ciclo de atividade. De acordo com a Emis, em setembro observou-se uma redução de 8,3% das operações bancárias executadas em plataformas eletrónicas host-to-host para 25,6 mil milhões de quanzas. Este montante resultou da realização de 227,1 mil operações menos 8,3%. O BNA vendeu ontem os bãos comerciais em leilão, divisas no valor de 80 milhões de euros. A taxa de câmbio média situou-se em 349,170 quanzas por euro, com uma depreciação de 0,2%, significativamente abaixo das que foram vendidas nos leilões anteriores. Diferentemente do que ocorreu nos dois últimos leilões, o montante colocado nesta segunda-feira foi totalmente absorvido. O FMI espera que o PIB real de Angola decresça 0,1% este ano, uma queda menos expressiva que a estimada para o ano passado, menos 2,5%. A previsão atual difere da avançada em abril deste ano, que apontava para uma expansão de 2,2%. Apesar nos cálculos do fundo está o declínio da produção petrolífera. A China vai conceder a Angola um novo financiamento, avaliado em 2 mil milhões de dólares, para a construção de várias infraestruturas. O financiamento resulta de um acordo de facilitação, rubricado entre o Banco do Desenvolvimento da China e o Ministério das Finanças, no quadro da visita de Estado do Presidente da República. De acordo com as contas monetárias do BNA, a Base Monetária e Moeda Nacional apresentava no mês de setembro uma contração de 6,4% face ao período Amalgo. A redução deveu-se às quedas de 4,0% das notas e moedas em circulação e de 55,5% nos depósitos livres em moeda nacional. De acordo com o mais recente Boletim Económico Mensal do BNA, o saldo da conta de bens cresceu 15,8% em agosto, para 2,3 mil milhões de dólares. A melhoria deveu-se ao aumento de 9,3% das exportações, nas quais destacam-se os aumentos nas rubricas Petróleo e Gás Associado. Visando regular o mercado, o BNA realizou nesta quinta-feira operações de mercado aberto, tendo absorvido liquidez no montante de 5 mil milhões de quanzas. Este valor representou 50% dos 10 mil milhões de quanzas anunciados previamente pela Autoridade Monetária. De acordo com o Mountly Oil Market Report, divulgado pela Organização de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, a produção prolífera de Angola aumentou em 57 mil barris, no mês passado, para 1,519 milhões de barris por dia. A OPEP indica que a Nigéria também aumentou a sua produção em setembro, para 1,748 milhões de barris por dia, consolidando a posição de maior produtor de África. A taxa de câmbio média do Conja registrou uma variação ao longo da semana, situando-se nos 301,425 para o dólar e nos 348,734 para o euro. O preço do petróleo registrou variações ao longo da semana, encerrando a última sessão a negociar nos 80,26 dólares por barril. O ouro encerrou a sessão em alta, negociando nos 1.224,09 dólares por onça. O preço do gás natural registrou variações, encerrando a negociar nos 3,22 dólares. O cobre registrou uma subida ligeira, fechando a semana a negociar nos 6.242 dólares. Estaremos de volta na próxima segunda-feira com mais notícias dos mercados financeiros.